Eu canto a luz que brilha, a luz que emana do seu amor Divino Sol, que clareia em vida todos os seres vivos a te celebrar Divina Mãe, inspira as tuas cores em frutos e flores, vem minha gracia Recebo a força de toda a natureza interna e perfeita, o amor que conduz Nele eu encontro toda a sabedoria que abre meu coração em mil pétalas de luz Recebo a força de toda a natureza interna e perfeita, o amor que conduz Nele eu encontro toda a sabedoria que abre meu coração em mil pétalas de luz Tchau, tchau 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 Tchau